Hoje é 12, 12 de junho, é dia dos namorados hein, parabéns pra você, mas só tá faltando você aqui na loja Charme Prime, sabia? Olha aqui, ainda tem a promoção dos anéis de um real, gente, olha quanta gente escolhendo os anéis por um real, tá vendo aí ó, um real cada anelzinho desse e só falta você, olha quanta menina bonita ó, olha quanta menina, se escondendo hein, eu tô vendo você se esconder, gente, vem pra cá, sabe, estamos ao vivo hein, ao vivo direto aqui da loja Charme Prime no Calçadão, vem pra cá menina, vem pra cá menino, vem pra cá correndo, é Calçadão de Nilópolis, sabia? Aqui na Mirandela, 155, essa loja maravilhosa, olha aí, todo mundo aproveitando as promoções do dia dos namorados, gente, vem pra cá, vem correndo, porque tá tudo muito barato, olha aí, tem produtos da seleção brasileira ainda hein, olha que bacana, olha os chapéuzinhos, chapéuzinhos da seleção, bandeira, tinta, tudo pra você comemorar o gol da seleção brasileira e também o dia dos namorados, olha aqui, deixa eu mostrar pra você, continua valendo ainda a promoção, olha aí, muitos acessórios pra você presentear a quem você ama, olha os cachecóis, olha aí, os cachecóis, debaixo dos cachecóis do seu pescoço, é gente, vem pra cá que tá muito barato comprar aqui na Charme Prime, Calçadão da Mirandela em Milópolis, 155.